Esse é o nosso primeiro vídeo da série de mentorias para estágio e hoje nós vamos entender a diferença entre o estágio remunerado e o estágio obrigatório. A primeira grande diferença é que o estágio remunerado você vai receber uma bolsa, você vai receber um valor, um salário pelo trabalho prestado e no estágio obrigatório você vai cumprir apenas com a grade curricular do seu curso de licenciatura que pode ser pedagogia ou não. Então vamos começar? Eu vou basear essa aula nas perguntas, nas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram e também na nova lei do estágio. Nós vamos considerar o primeiro capítulo da nova lei do estágio que está aberto aqui. Vou deixar as referências para vocês aqui abaixo. O link para vocês consultarem a nova lei do estágio e também o link de uma resolução que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Começando, a Jussara Kawan 20, ela me perguntou quando que pode começar o estágio, o estágio remunerado. Aqui na nova lei do estágio, no artigo 3º, ele especifica 3 requisitos que você precisa cumprir para começar um estágio remunerado. Então no artigo 3º, o primeiro requisito é matrícula e frequência do educando em curso de educação superior. Para você cumprir, depois vocês podem olhar aqui os outros dois requisitos, não vou comentar, mas o requisito principal é você se matricular. Tá matriculado? Tá frequentando as aulas? Então você já pode começar a procurar por um estágio. Lembrando que como você está no início, talvez seja um pouco mais difícil você conseguir o estágio, tá? Mas isso não é uma regra, não desanima por causa disso. Aqui na minha cidade, a prefeitura contrata já a partir do primeiro período. Algumas empresas privadas talvez dêem prioridade para pessoas que estão mais avançado no curso, mas isso não desqualifica você, tá? Você pode se candidatar assim mesmo, já pode começar a procurar tanto vagas públicas como vagas privadas para estagiar, tá bom? Então você já sabendo que você pode começar a procurar, nós vamos entender melhor aqui mais profundamente a diferença entre um e outro, tá? E para você começar o estágio obrigatório, só para a gente encerrar essa parte, depende muito da sua faculdade. Na maioria das vezes, primeiro você cursa todas as disciplinas teóricas que antecedem a prática. Então, por exemplo, para mim fazer o estágio obrigatório de educação infantil, eu tive que fazer as disciplinas de educação infantil, 1 e 2. Aí eu já pude fazer o estágio obrigatório. É assim que funciona. A resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 15 de maio de 2006, fala que a carga horária dos cursos de licenciatura, que incluem o curso de pedagogia, tem que ter no mínimo 3.200 horas. Não importa se o seu curso tem 3, 4, 5 anos. O importante é que ele cumpra esse requisito de horas, que tenha pelo menos 3.200 horas. E aí também tem a divisão que é obrigatória pelo Ministério da Educação. Você precisa dessas 3.200, fazer 2.800 de teórica, de aulas teóricas, disciplinas teóricas, 100 horas de teórica prática, que seria, por exemplo, iniciação científica. O aluno faz as pesquisas, ele lê os artigos e ele monta uma escrita ali para entregar a pesquisa. E as 300, no mínimo 300 horas de estágio. Pode ser mais, pode ser mais de 300 e o curso também pode ser mais de 3.200 horas, tá? Não é nenhum problema. Então, no mínimo 300 horas de estágio supervisionado. No caso do curso de pedagogia, vocês encontram nessa resolução, tem que ter, tem que ter estágios de, na educação infantil e no ensino fundamental. Digamos que isso é o mínimo, né? E aí pode ter de outras disciplinas também. Por exemplo, tem gente que faz educação infantil, ensino fundamental séries iniciais, educação especial, gestão escolar. Esse é um exemplo. Eu fiz educação infantil, ensino fundamental séries iniciais, práticas educativas em contextos não escolares, EJA e curso normal de nível médio. Então, pode variar aí, mas para pedagogia, você tem que fazer educação infantil e ensino fundamental, tá? Séries iniciais, que é o primeiro ao quinto ano. Dá para substituir? Essa foi uma pergunta da valquíria.ac. Dá para substituir o estágio remunerado pelo obrigatório? Por exemplo, eu estou fazendo estágio remunerado na educação infantil. Será que a minha faculdade aceita essas horas de estágio remunerado para cobrir o estágio obrigatório? Na grande maioria das vezes, não. Mas pode ser, né? Que ela aceite. Você tem que conversar aí com o coordenador do seu curso, ver como que funcionam as coisas, quais são as diretrizes na sua faculdade. Por que não? falando ainda, né? Sobre as diferenças, para vocês entenderem melhor, por causa das competências e da avaliação que é feita no seu estágio obrigatório. Por exemplo, se eu faço um estágio, eu tenho vários estágios na faculdade e eu faço um estágio na educação, no ensino fundamental. Ali no terceiro ano, eu faço um estágio ali, sou auxiliar de professora, né? Na sala. Daí, eu trabalho dois anos nessa instituição, eu tenho várias horas. Eu posso pegar essas horas e ir lá e falar assim, olha, eu já fiz 300 horas no meu estágio remunerado, agora cobre aí todos os estágios. É possível? Não. Porque, como eu falei antes, essas 300 horas, esse mínimo de 300 horas, ele é dividido entre várias disciplinas, né? Por exemplo, o do ensino fundamental não poderia cobrir o do ensino da educação infantil. Por isso, não pode ser aceito. E também existem outras coisas, né? Que são consideradas. Por exemplo, às vezes a faculdade, ela é... Escolas credenciadas, onde seus alunos fazem estágio. E talvez o seu estágio remunerado seja uma escola diferente. E aí não bate. Talvez o seu estágio remunerado seja numa escola que não é credenciada nem pela Secretaria de Estado da Educação para dar estágios. Entendeu? Estágios obrigatórios. Às vezes você pode ir, você pode observar o professor e tudo mais. Mas aquela escola ali, ela não está habilitada, ela não tem a documentação da Secretaria Estadual de Educação para assinar sua papelada de estágio. Entendeu? Então, existem muitos detalhes para se observar. A maioria das faculdades, elas preferem que você faça o estágio obrigatório nas escolas credenciadas por ela, né? Na rede ali, que atende a faculdade para que... Porque tem umas documentações também que tem que ser mantidas. Tem os termos, vocês vão ver na nova lei de estágio, os termos de compromisso que a escola e a faculdade tem que assinar. Tem a questão do seguro de vida que a faculdade também tem que prestar. Então, para que tudo ocorra dentro da lei, às vezes não é possível que isso aconteça, tá? São muitos detalhes para ser feito. Continuando. O Antônio Carlos de Jesus, ele fez a seguinte pergunta. Deixa eu ler aqui na íntegra para vocês. Eu posso driblar o estágio apresentando no TCC? Como a gente viu, o estágio, ele faz parte da grade curricular do seu curso. E aqui, ó, na nova lei do estágio, o artigo 2º, parágrafo 1º, diz que o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Então, você não consegue também, às vezes não vai conseguir substituir o obrigatório pelo remunerado e também não vai conseguir substituir o obrigatório com o TCC, tá? Porque o TCC, ele pode fazer parte aí da sua grade curricular, você tem que cumprir essas horas e você também tem que cumprir as horas de estágio. dentro da lei, para você obter o seu diploma, tanto da resolução comentada anteriormente, quanto da nova lei de estágio, você precisa cumprir essas horas de práticas para poder conseguir o seu diploma. Tá entendendo, gente, a diferença, tá? Comente aí a diferença, vocês estão entendendo a diferença entre o estágio obrigatório e o estágio remunerado, se tá ficando claro aí na sua mente. Essa primeira aula são assuntos mais técnicos, mais legais, para a gente entender por que que algumas soluções que vêm à nossa cabeça na prática não funcionam, tá? Vamos lá. Para a gente entender melhor o estágio remunerado, você recebe uma bolsa, tá? Não é obrigatório. O Gabriel, ele me perguntou, o pagamento de bolsa, auxílio, né? Ele é obrigatório? Ele não é obrigatório. Às vezes você pode iniciar um estágio não obrigatório e que também não será remunerado. Existe essa possibilidade. Mas com o foco no remunerado, aí vai ser todo o contrato, tem algumas especificações, às vezes tem até uma ajuda de custo, mas não tem bolsa. Por quê? O contrato de estágio, ele não tem vínculo empregatício, como vocês vão poder ver na lei. Você entra como um aprendiz. Na lei, usou um termo bonitinho, falou, é um ato educativo, é preparatório. Você entra, você vai ter um supervisor, no caso do remunerado. No caso do obrigatório, você vai ter um professor orientador, né? Você não está sozinho, você não tem autonomia no seu estágio remunerado. Para tomar decisões profissionais, você é ali um aprendiz. Normalmente você está em auxílio de alguém, então ou você tem um coordenador ou você tem ali um professor dentro da sala que te indica, né, o que você tem que fazer, o que te ensina a fazer ali o trabalho. Mas você tem uma carga de trabalho, né? Você não é um trabalhador. Até responde uma pergunta aqui, outra pergunta do Gabriel, que ele fez se é obrigatório o registro do estágio em carteira de trabalho, caso ele seja remunerado. Não, porque não tem vínculo empregatício. Se houver o descumprimento da lei, de alguns aspectos específicos, e aí o seu estágio começar a caracterizar, por isso que é importante você ler a lei, se seu estágio caracterizar trabalho, por exemplo, se são oito horas a cargo horário, então é trabalho, porque o estágio ele tem que ter no máximo seis horas diárias. Então são pequenos detalhes, assim, que podem categorizar como vínculo empregatício e aí o contrato precisa ser mudado ou alguma coisa precisa ser feita, né, na verdade. Não pode ficar assim, não pode ser assim, tá? Muito bem. E o estágio obrigatório? Ele está lá na grade curricular, você vai ter um professor orientador, você vai ter teoria e prática, né, na pesquisa que eu fiz no Instagram. A grande maioria falou que a disciplina de estágio obrigatório, ela é dividida numa parte teórica e na parte prática, onde você vai na escola, você observa as coisas, às vezes você faz uma atividade ou outra, algumas universidades têm, né, dentro do estágio. A prática de dar uma aula, montar um plano de aula, dar uma aula que vai ser avaliada para o professor dentro da sala, né, que vai mandar para o seu professor orientador aquela nota que vai juntar ali na sua avaliação. A sua observação, que você vai depois relatar tudo, né, vai pôr tudo em um relatório final. Então, existe essa diferença, com o estágio remunerado você vai para aprender e trabalhar, né, e no estágio obrigatório você vai observar, você vai trabalhar, vem um pouco, talvez você nem faça nada, ou não faça muita coisa, vai mais observar e relatar tudo ali que você vê, tanto do ambiente escolar, como das ações do professor, as ações dos alunos e tudo mais. Seguindo aqui na pergunta, a Milena Nascimento, essa pergunta também se encaixa nesse ponto que a gente está conversando, né, a Milena, ela perguntou se ela pode fazer contagem de horas do estágio remunerado para trabalho. Por exemplo, né, para vocês entenderem ali o que ela quis dizer. No estado, no estado ou na prefeitura aqui em Minas, à medida que você vai trabalhando, você vai somando horas de trabalho. E quanto mais horas de trabalho, mais na frente você fica no processo seletivo para cargos temporários. Então, se eu já trabalhei três anos, a carga horária somada vai ser maior de quem trabalhou um ano e isso vai me deixar na frente. Isso é um dos requisitos do processo seletivo. Claro que tem outras coisas que são prioridades, mas existe isso também. No caso de empate, todo mundo tem a mesma formação, a mesma pós-graduação, mas eu já trabalhei mais horas. Aí, eu fico na frente. Só que o estágio, mais uma vez, né, não tem vínculo empregatício. Não importa se o seu estágio é numa instituição pública, né, se você estagia pela prefeitura ou pelo estado. Não importa. Não tem vínculo empregatício diferente do professor que tem a licença para trabalhar em cargos temporários em situação precária. O estágio não tem caráter empregatício, mas o professor DT, o professor temporário, o professor que usa o CAT, aí é diferente. Aí, é vínculo empregatício, mas a gente vai entrar em detalhes em outras aulas, tá? Nessa aula, a gente não vai especificar isso, porque senão vai ficar um amontoado de informações aqui. Agora, eu vou responder aqui outras perguntas do Gabriel que têm a ver também com esse assunto. Primeiro, uma pergunta do Gabriel relacionada ao assunto é se as escolas públicas podem efetivar estagiário após o término do estágio, né, do tempo de estágio. A escola pública, ela não pode fazer isso, talvez ela possa até te ajudar de alguma forma, porque eu gostava de você, mas eles não fazem isso porque todo cargo público, antes, o candidato precisa passar por um processo seletivo. Então, não é assim, ah, eu sou diretora da escola municipal tal, eu gosto de você e vou te contratar. Não, você vai ter que fazer a inscrição que a Secretaria de Educação libera, né, você vai ter que ler o edital, cumprir os requisitos do edital, fazer sua inscrição, passar pelo processo seletivo e daí ser contratado. Mesmo contratações temporárias precisam passar por um processo seletivo. E efetivado, você só é em cargos públicos depois de concursado. Outra pergunta, quem nos avalia durante o período do estágio? O estágio obrigatório é o seu professor orientador. No estágio remunerado é o supervisor, né, que o diretor aí da escola selecionou, ou qualquer outro supervisor que a instituição que você trabalha, a empresa que você trabalha, tenha selecionado. É obrigatório o registro do estágio em carteira de trabalho? Bom, eu não sei, não me lembro se eu já respondi essa pergunta, mas não, porque não tem caráter empregatista. Por que os estágios obrigatórios não são remunerados, mesmo quando o estudante é de faculdade privada? Porque estágio obrigatório, ele está na grade, né, em curricular. Então, ele não vai pagar nenhum aluno para estudar português na educação e também não vai pagar para poder fazer um estágio. A gente põe a obrigação mesmo do aluno, como a gente viu dentro da resolução, né, a resolução lá do Conselho Nacional de Educação, faz parte do requisito da carga horária do curso para você se tornar aí um licenciado na educação. Então, a gente viu aqui que o estágio obrigatório, ele não tem como você fugir dele, você precisa fazer, faz parte da sua carga horária, faz parte dos requisitos para você se tornar um profissional licenciado, né, vimos outros detalhes que envolvem o estágio remunerado, o estágio obrigatório, espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal para ver as próximas aulas. Também, se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Se tem alguma questão que você considera imprescindível, deixa aí e coloca nos comentários que você quer que eu fale sobre aquilo nas próximas aulas e não apenas te responde aí embaixo, tá? Compartilha esse vídeo, põe aí no grupo da sua faculdade a galera que está começando ou não, mas ainda tem muitas dúvidas sobre estágio, esse vídeo vai ajudar com certeza. A gente se vê no próximo, ainda estamos em VEDA, então a gente se vê amanhã. Tchau!